Pois é, a Patrícia tá numa pamonharia. Gente, sabe a nossa querida pamonha? Ah, eu gosto mais de pamonha. Só que eu não gosto de pamonha como a gente fala aqui em Goiânia. Porque aqui em Goiânia a gente fala pamonha de doce ou pamonha de sal. Quer dizer, eu gosto de pamonha doce ou pamonha salgada, não. Eu não sou fã de pamonha de doce. Eu sou fã de pamonha de sal. A moda de todo tipo, linguiça franca, carne desfiada, o que for. Pois é, a pamonha foi declarada patrimônio cultural. É ou não é, Patrícia? Você gosta de pamonha de doce ou de sal? Eu gosto da de doce, Branquinho. Eu sou do contra, viu? Porque eu sei que Goiânia não gosta mesmo ali. A maioria, né? Gosta da pamonha de sal. Mas eu tive o hábito, o costume, né? De comer a pamonha de doce. Gosto bastante. Mas como a de sal também, né? Não tem problema. Agora olha aqui, quem tá se deliciando na hora do almoço com uma pamonha. Que Goiânia, gente. Como pamonha no café da manhã, na hora do almoço, café da tarde, janta. Então não tem problema. Qualquer hora cai bem. É isso mesmo? É isso mesmo. Pamonha de doce, de sal, a moda. É o almoço de hoje? É o almoço de hoje. Essa daqui é de quê? De doce. Já é a sobremesa ou é o almoço mesmo? É o almoço mesmo. Tá vendo, Branquinho? Não tem preconceito nenhum. A sua aqui é de quê? Essa é de sal. A de sal. Você é a do time, da de sal. Isso, eu prefiro a de sal. Agora, o que que acha da pamonha ter se tornado patrimônio imaterial goiano? Acha justo? Acho justo. Condiz muito com a nossa cultura aqui, né? Eu acho justo, sim. Agora, hoje tá fazendo um calorão. Normalmente a gente busca pamonha naquele dia mais friozinho, ou não tem isso? Não, na verdade, assim, escureceu um pouquinho, a gente já corre pra pamonha. Não, hoje tá bom pra pamonha. Qualquer hora é a hora boa pra pamonha. Qualquer hora. Agora, olha que sal, Branquinho, a gente preparou algumas aqui. Olha o tamanho dessa pamonha aqui. É o almoço mesmo, né? Não tem jeito. E pra gente contar um pouquinho dessa história, a pamonha, perdão, se tornou patrimônio imaterial goiano na última terça-feira. O governador Ronaldo Caiado decretou isso, né? E eu também acho justíssimo. Quem tá aqui ao meu lado é o Armindo Carneiro. Armindo Carneiro. Ele já me corrigiu. Eu falei que não ia errar e errei, Armindo Carneiro, que é dono de pamonharia há mais de 30 anos, né? O que que achou dessa decisão de tornar a pamonha patrimônio imaterial goiano? Eu achei nada, achei muito bem justo, porque na realidade já era patrimônio, né? E parabenizo o autor dessa lei aí, realmente eu fiquei maravilhado com essa lei. Por que que a pamonha é a queridinha do Goiano? O senhor sabe explicar isso com tantos anos aí na área? É um processo natural, né? Vem de 40 anos, da família, da tradição, né? E hoje ela saiu dessa tradição de família e hoje ganhou mercado. Agora, antes a gente tinha pamonha de sal e pamonha de doce. Agora o pessoal tem a pamonha moda, tem a pamonha ali com frango, pamonha também com carne seca. É isso, né? É natural, né? De acordo que passa o tempo, aí o pessoal vai inventando, vai se reinventando, né? É pra ganhar mercado. Vai gourmetizando a pamonha. Exatamente. Agora uma reclamação do Goiano é que a pamonha tá cada dia mais cara. Tem jeito pra isso? Olha, na realidade, é o preço, né? É o preço. Agora o consumidor sempre, ele não vai falar que a pamonha tá barata, né? Mas é o preço. Hoje se a gente analisar e olhar com os outros produtos aí, tá dentro do preço de mercado. O milho encareceu, a energia encareceu, não tem jeito, né? Tem que repassar. E o principal, o milho também, que é o produto, é o carro-chefe da pamonha, subiu muito de dois anos pra cá, ele subiu quase 300%. E isso espantou a clientela ou não? O Goiano vem mesmo comer pamonha, mesmo dando mais carinho aí? Não, não espanta não. Chegou na hora, choveu, a temperatura baixou, o pessoal não quer nem saber de preço, ele quer saber de comer a pamonha. A gente tá num período de chuva, né? Hoje tá mais calorzinho, assim, mas mais pra tarde provavelmente pode cair uma chuvinha, aí chove de jeito, quantas pamonhas mais ou menos por dia vocês vendem aqui? Olha, a nossa média aqui é em torno de 20 mil pamonhas por mês, dá aí em torno de 650 pamonhas por dia, isso é o normal. Agora, quando chove, quando esfria, aí triplica o movimento, aí vai pra mil, mil e duzentas, mil e quinhentas, depende do dia e do horário que a chuva cai, né? Se a chuva cai por volta de 10 horas da manhã e vai até 4 horas da tarde, fantástico, vende mesmo. Agora, se a chuva cai à noite e durante o dia quente, aí o movimento fica normal. O tempo fechou, já convoca mais gente pra cozinha? Exatamente, até eu vou pra cozinha. Olha só, Branc, o tanto que a gente é movido, né, a isso, não adianta, né? Pode tá calor, pode tá frio, que a gente quer a pamonha, mas no friozinho, na chuvinha, pede mesmo, né? E acompanhada pode ser de cafezinho, pode ser com suco, refrigerante, tanto faz. O pessoal é apaixonado em pamonha. Agora, qual a que mais sai? É a de doce, é a de sal, a mais tradicional ali? Ou o pessoal tem pedido essas mais gumertizadas aí com carne, com frango? O consumidor, ele é bastante, assim, definido. Em torno, a gente sempre direciona a nossa produção e divide aqui, é 30% de sal, 30% de doce, 30% a moda. E as outras que são especiais, elas são num volume menor. Quando chegar aqui, tem como, Sérgio Márcio? Vem cá comigo aqui. Olha só, porque não é só de pamonha, né? O milho, ele tem várias variedades, várias formas de ser consumido. Tem cural, tem também pamonha frita, tem bolinho de pamonha. É uma diversidade. A chica doida, inclusive, se tornou patrimônio imaterial goiano este ano também. Ou seja, tem pra todos os gostos, quem não gosta de pamonha, tem caldo, tem mais o que aqui? E além dos derivados de milho, né? Que são aí vários, né? A chica doida, a sopa de milho, o bolinho de milho, pamonha assada de sal, assada de doce, a cozida, o cural, a canjica, né? Nós temos também aqui o empadão goiano e a empada também. É um prato alternativo. São pratos tradicionais, Branquinho, porque teve agora essa questão aí, né? Da pamonha se tornar patrimônio imaterial. Como eu disse, a chica doida também se tornou em 2022. E os pit dogs também foram tomados patrimônios, né? Porque isso faz parte da nossa cultura, o que significa isso? Tornar patrimônio. Significa que faz parte da nossa cultura, que deve ser respeitada, que deve ser aí divulgada pra todos os cantos, né? A pamonha é nossa, a pamonha é goiana, a gente tem que consumir bastante, né? E divulgar bastante, porque o resto do país merece conhecer a pamonha, né? Com certeza, e conhece. Muitas pessoas que são de outro estado, quando chega aqui em Goiânia, vem diretamente pra pamonharia e não sai de Goiânia sem antes não comer a pamonha. Muito obrigada pelas informações. Pode ter pamonha em outro lugar, mas igual a Goiânia, não tem. Viu, Branquinho? Volto com você. Tem de jeito nenhum. Bão demais da conta, rapaz. Ó o carro, o carro da pamonha. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas. Carro de pamonha, carro da pamonha. Isso aqui também é patrimônio do povo goiano. Ó, inclusive, uns 20 anos atrás, lá na Campininha, né? Já tinha começado essa moda aí, de não só pamonha, igual o Elias gosta, a pamonha, a moda com linguiça, né, Elias? Não só essa. Não só essa, lá na Campininha, o Sidão, pai do Rafael, mexia com pamonharia lá, já fazia pamonha de frango com bacon. Rapaz, eu comia demais dessa pamonha. Hoje tem de carne desfiada. Tem tudo quanto é... É bom demais da conta, rapaz. Pamonha é patrimônio do povo goiano aí, exportado pro Brasil e pro mundo. E nós, aqui na Record TV, aqui no Balanço, puxamos, né, esse couro aí de começar a destacar essa questão da nossa cultura, com o quadro Só Goiás que Tem, inclusive vai hoje, quinta-feira, tem Só Goiás que Tem. Nós começamos aqui. Valeu, Patrícia. Se já não comeu pamonha, come uma pamonha aí e traz uma pra mim. Traz uma pamonha pra mim. Faz igual o Fred, não, que fica aí comendo treinharaiado e não traz pra mim, não. Cural e pamonha. Cural, cural, não sou muito fernão.